Não há nada mais vivo que um rio eu desconheço Ser ingênuo, desencarnio de narciso Reflexo mostrou-se tanto e a tal do sentido Que o rio é mais humano que muito ser vivo E nem por isso é necessário ser tanto difícil A mesma margem que a madura molha já ao infinito Não há nada mais vivo que um rio eu desconheço Ser ingênuo, desencarnio de narciso Reflexo mostrou-se tanto e a tal do sentido Que o rio é mais humano que muito ser vivo E nem por isso é necessário ser tanto difícil A mesma margem que a madura molha já ao infinito E ao evaporar um pedaço do rio Se lança e se laça noutro ciclo Mas nunca deixa de seguir seu fluxo contínuo Oh Iara, prima de Emanjá Cante seus segredos, me ajude a nadar Pra que eu possa achar alguém pra amar E amar pra sempre Pra ter na vida um rumo diferente Sem saber que irei me enganar E até a vida um rumo diferente 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 Não há nada mais vivo que um rio, eu desconheço Ser ingênuo, desencarno eu de narciso Vou irar a prima de Emanjá Cante seus segredos, me ajude a nadar Pra que eu possa achar alguém pra amar E amar pra sempre Pra ter havido um rumo diferente Sem saber que irei me enganar Sem saber que irei me enganar